Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O lucro de um restaurante foi dividido entre seus três sócios, Alberto, Bento e Clécio, de maneira proporcional ao tempo de participação de cada um deles na sociedade. Clécio é sócio do restaurante há cinco anos, Alberto há três anos e Bento há dois anos. Sabendo que na divisão do lucro do restaurante, Alberto recebeu quarenta mil reais a mais que Bento, pode-se constatar que o valor que Clécio recebeu foi igual a... aí você tem os itens. Amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal, ok? Bom, vamos lá. Quais são os nomes dos indivíduos aí dos sócios? Alberto, Bento e Clécio, ok? Muito bem. Clécio é sócio do restaurante há cinco anos. Esse aqui está há um tempão lá, né? O que mais? Bento há dois anos e Alberto... Cadê o Alberto? Alberto há três anos. O lucro desse restaurante foi dividido de maneira proporcional. Então, quem está há mais tempo recebe mais e quem está há menos tempo recebe menos, tá? A gente pode até dizer que o Clécio vai receber 5K, o Bento vai receber 2K e o Alberto vai receber 3K. Porque a divisão foi feita em partes proporcionais. Proporcional é o tempo de participação deles na sociedade. Bom, eu não sei o total, tá certo? Mas eu sei o seguinte, Alberto recebeu 40 mil a mais que Bento, tá certo? Então, isso me permite escrever o seguinte, o que Alberto recebeu, tá certo? Menos o que Bento recebeu, vai ser quanto? 40 mil. Alberto recebeu 40 mil a mais do que Bento. Então, 3K menos 2K tem que dar 40 mil. Mas 3K menos 2K é facinho, cara. É K. Então, eu descobri a constante. É 40 mil. Se a constante é 40 mil, eu posso até dizer quanto cada um recebeu. Por exemplo, o Clécio recebeu 5 vezes 40 mil. Portanto, 200 mil. O Bento recebeu 2 vezes 40 mil. Isto é, 80 mil. E o Alberto recebeu 3 vezes 40 mil. Isto é, 120 mil. Então, claro, isso é reais, tá? Aí o que ele pergunta mesmo, hein? Pode-se constatar que o valor que Clécio recebeu, né? Clécio recebeu quanto? 200 mil. 200 mil o quê? Reais, né? Clécio recebeu 200 mil reais. Essa era uma das questões mais fáceis da prova, né? Recebeu 200 mil reais. Essas questões de divisão e partes proporcionais a gente pode fazer dessa maneira aí, tá? Vou até revisar o que a gente fez. Mas antes, deixa eu dizer, o item correto foi o item de dado, né? Questão bem tranquila. Ó, vamos lá, revisando. Três sócios. Alberto, Bento e Clécio. Tá? Divisão do lucro de maneira proporcional, tá certo? É proporcional ao tempo de participação de cada um deles na sociedade. Aí ele vai dizer, ó. O Clécio é sócio há cinco anos. Alberto é sócio há quanto tempo? Três anos. E o Bento há dois anos. Bom, quem é sócio há mais tempo recebe mais. Então, a gente pode escrever assim, ó. O Clécio vai receber cinco K, o Bento, dois K e o Alberto, três K. Aí ele deu a informação de que o Alberto recebeu quarenta mil a mais que o Bento. Então, eu fiz, ó. Três K menos dois K é igual a quarenta mil. Aí a gente descobriu o valor de K. K é quarenta mil. Então, é só substituir. Substituindo, ó. Por exemplo, o Clécio, que era o que a gente queria saber de fato, né? Ele recebeu cinco K. Então, cinco vezes quarenta mil. Duzentos mil. O Bento recebeu dois K. Duas vezes quarenta mil. Oitenta mil. E o Alberto, três K. Três vezes quarenta mil, cento e vinte mil. Observe que cento e vinte mil, cento e vinte mil é mesmo quarenta mil a mais do que oitenta mil, né? Ele recebeu quarenta mil a mais do que o Bento, né? Ele disse isso na questão. Então, o que a questão pede de fato é o valor que Clécio recebeu, isto é, duzentos mil reais. Portanto, o item correto era o item D de dado. Se você vai participar da prova, neste final de semana, espero que você tenha sucesso. Espero que meus vídeos tenham ajudado. Se você quiser aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, professor Demócolis Rocha, telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!